O Lucas, pra mim aqui, por favor, continua sendo procurado pela polícia um adolescente de 16 anos suspeito de cometer ato infracional análogo a homicídio no Vale do Rio Doce. A ação criminosa aconteceu na cidade de Vargem Alegre. É o Lucas Alves quem tem os detalhes pra gente. Ele vai falar comigo aqui sobre isso, né Lucas, por favor. O Nico, as informações dão conta de que tudo começou com um desentendimento no trânsito. Testemunhas disseram à polícia de que a vítima estava em um carro quando esbarrou na traseira de uma motocicleta. Quando ele desceu do veículo para conversar com quem estava na moto, ele foi surpreendido pelo que estava na garupa. O adolescente de 16 anos que efetou um disparo contra ele, acertando ele no abdômen. Essas foram as informações das testemunhas para a polícia. A vítima foi socorrida pelos moradores na chegada da polícia. Ele já estava a caminho do hospital de Vargem Alegre, mas acabou não resistindo aos ferimentos. A vítima é de 46 anos, ela acabou morrendo. Este crime foi registrado na rua Manuel Rodrigues Santana, no bairro Antônio Quirino, em Vargem Alegre. A gente vê, segundo as informações da polícia e das testemunhas, que foi um motivo bem fútil. Claro que não existe motivo para tirar a vida de alguém. Mas a gente sabe, Nico, que dentro da esfera judicial, este motivo, o fato de ser uma motivação fútil, também é considerada. E este adolescente suspeito de cometer o ato infracional análogo ao crime de homicídio é procurado ainda pela polícia, Nico. Obrigado, viu, Lucas? Lucas, sua informação. Lucas Alves, depois você volta aqui, viu, Lucas? Beijo.